Música O filme de Mortal Kombat está chegando e aos poucos a gente vai identificando e conhecendo os atores que vão interpretar os personagens que a gente tanto gosta E agora nós temos mais nomes aqui Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Como Infinito Eu sou Ariel e trago a Lepi... sei lá, a Lepitex mesmo pra falar com vocês Aqui a Lepiqueino e você vem aqui, Ariel, porque nós vamos falar sobre novos personagens de... o que eu disse? A Lepiqueino e você vem aqui, então a Lepiqueino agora tem o Get Over Here É, são dois, são dois, duas referências aí a Mortal Kombat e sim, nós vamos falar de atores novos que foram elencados pro novo filme de Mortal Kombat São todos confirmados aí pra gente poder, só alguns, na verdade um deles, a gente vai discutir o que é que ele pode fazer Porque é o único que não tem ainda personagem Mas antes, você que tá aí, se inscreva no canal se você ainda não fez isso Habilite a notificação pra receber os próximos vídeos, a gente não fala só de Mortal Kombat, temos outros tipos de vídeos aí E também, deixa o joinha porque você apoia muito o canal com isso Não deixe de assistir nossas lives também que ocorrem lá no Face, todos os dias, boa parte delas são de Mortal Kombat também Também estaremos na BGS 2019, se você quer jogar os melhores jogos da atualidade, inclusive Mortal Kombat, você precisa colar lá E a gente vai logo logo trazer novidades pra vocês que são membros do canal aqui no YouTube e apoiadores lá no Face Pra uma promoção que vai acontecer só com vocês, só quem é membro, só quem é apoiador, fique ligado Isso aí Então, Aleptecos, a gente tem aí, vou mostrar na tela, nós temos novas informações, nós vamos repassar também alguns atores que já estão confirmados Mas tem uma notícia nova que saiu lá no nosso site, combfinito.com.br, falando os atores que vão fazer Sônia e Kano Mas antes, vamos recapitulando aqui O Joe Taslin, ele já tá confirmado como sub-zero, né cara, a gente falou dele em outro vídeo, mas só pra repassar aqui o que ele fez mesmo O Joe Taslin, ele participou de filmes como Star Trek Beyond, né, o Sem Fronteiras, que a gente conhece aqui E o Veloz e Furioso 6, acho que foram aí os trabalhos mais famosos, porém ele não teve um papel super, né, grande Mas, enfim, é um cara que tem um currículo aí que vale a pena Um currículo bom Depois, a gente tem confirmado já como o Liu Kang, o Ludlin E ele mesmo postou no Instagram dele uma imagem, que vocês estão vendo ao fundo agora Que divide a face dele com o do Liu Kang, eu achei bem interessante Sim, o Ludlin, que como grandes trabalhos que ele fez O Ludlin, ele tem uns trabalhinhos mais legais Ele fez o Aquaman, que ele era o Capitão Murk Cara irreconhecível, né, mano? É, e o Power Rangers, ele foi o Ranger Negro Bacana E ele fez algumas outras coisas, ele fez aquela série Marco Polo, que é legal E tal, então ele fez umas coisinhas legais também Vamos ver então se ele vai sair bem como o Liu Kang, que é um ator já com bons trabalhos Que acaba chegando pra um bom personagem, Mortal Kombat Depois, nós temos uma notícia que saiu alguns dias no nosso site Eu vou mostrar aqui agora, ó Mortal Kombat, atores que dependeram o Jax, Milena e o Raiden foram revelados Muita gente deu atenção só no caso da Milena Por conta da atriz, mas a gente vai passar daqui a pouco por ela E a gente tem o ator que vai fazer o Jax Como é o nome dele mesmo, Lê? Mekat Brooks É o que vocês estão vendo ao fundo aqui Ele vai fazer o Jax, galera A gente tava discutindo se ele poderia ser um bom Jax e tudo mais Eu acho que vai se dar bem O que ele já fez, cara? Ele, recentemente, ele fez... Eu não gosto muito, né? Mas ele fez a Supergirl Ele era um... Ele fez a Supergirl Esse cara é bom, velho Mano do céu Esse cara é bom Puta, velho Ele fez a série Supergirl Ele era o chefe dela, lá que gostava dela Era apaixonado por ela E o cara não é um ator ruim Você tá sabendo bem pra quem não tá assistindo o Supergirl Não, eu assisti um tempo pra justamente, né? Pra eu poder criticar ou elogiar Eu preciso conhecer o produto E não curti Supergirl Eu não gostei de quase nada É, eu também não acompanho as séries da DC Desse Arrowverse Eu gosto das séries da DC que são fora disso Que é o Titans, o Raio Negro Que eu acho bem legal Sim E o True Blood, ele fez também como grande Dos trabalhos mais famosos dele É, ele é um ator também que... É um ator também que é bem conhecido na TV, né? Tá chegando pro cinema aí Depois temos como o Raiden O Tadanobu Asano Ou Asano Esse é um cara que fez Bons projetos no cinema E ele teve um grande destaque no Thor, né? Thor Ragnarok No primeiro Thor também Ele era o Ogum, Ogum, né? Que é aquele personagem que enfrenta a irmã do Thor e tal De uma luta muito bacana É um líder, né? De exército É muito legal Um personagem muito bom E que no Thor ele não teve tanto destaque assim Mas no Ragnarok ele teve essa luta, né? Com a irmã que ficou... Com a Hela que ficou bem legal Memorável Ele fez o Battleship Né? Que é aquele filme bem... É Mas é um cara que por ter feito Thor Ragnarok Tá no UCM É bem cotado também Ele vai fazer o Raiden Então não se esqueçam Depois temos a Cici Stringer Ela é uma atriz novata E ela tem agora a grande responsabilidade Por que eu falo grande? Porque é uma personagem muito querida de todo mundo Que é a Milena Mas a gente falando em off aqui O Adeptex ele acha que a Milena vai ter pouco tempo de tela Por que? Eu acho que a Milena vai ter pouco tempo de tela Porque... Assim, na verdade A Milena nunca teve muito tempo de tela em... Muitas das coisas, né? Ela é uma personagem super importante Mas ela nunca foi protagonista nem nada Ela teve maior destaque no Mortal Kombat X, né? Vamos pensar assim É, sim, sim E foi onde também ela morreu, né? Então, tipo, por mais, né? Ela tem ali uma importância Que a aliança... Ela tá fazendo a parte da rebelião Não sei o que lá Junto com a galerinha lá E ela é traída Pela devorar e morre tudo bem É, mas não entendam mal Isso que a gente tá dizendo A Milena é uma personagem gigantesca No universo de Mortal Kombat Mas em algo que represente Mortal Kombat Em tela Ou seja, série Desenho Filme Ela nunca teve tanta importância Sim, eu acho que Não por isso O que a Cici Stringer tá fazendo Ela é uma personagem novata Ela fez quase nada Ela não fez muita coisa Assim, então É uma... Praticamente uma novata mesmo É Talvez por isso Eles falam Não, vamos com calma Vamos dar pouca tela pra Milena Se ela mandar bem Se for legal tudo Se o filme for bem Aí depois a gente pensa em algo melhor pra ela Não sei Ou talvez eles queiram realmente Surpreender Porque a Milena vai ter um papel importante E a Cici Stringer por ser desconhecida Ela chega arregaçando Cara, então Eu tô torcendo pra que ela tenha um papel importante Pode ser Seguindo em frente Nós temos um ator Não, vou deixar o ator Que ninguém sabe o que ele vai fazer ainda por último É... A gente tem aqui Agora a confirmação que saiu Hoje Mortal Kombat Atores que interpretarão Sonya e Kenon Foram revelados A atriz que vai fazer A Sônia É a Jessica McNamee Ela fez O Chips Que Sônia É, rapaz Ela fez Chips e Mega Tubarão Ela é linda A mulher é linda O... O nosso querido Portuga Ficou Assim Abalado No nosso chat Explica isso pra galera Explica Ah, não vou explicar não Eu quero Quero saber O que o Portuga faz da vida dele É um problema dele A pesquisa que ele pediu Pra gente fazer Foi incrível É E a... O Mega Tubarão Que é aquele filme Que tem os tubarão lá Das antigas Jason Statham Jason Statham Ela faz O filme é um lixo O filme é bem ruim mesmo Eu achei bem ruim mesmo Eu sei que tem um monte de gente Você foi na cabine? Adora Não, não Simplesmente Eu assisti A gente dropou a cabine Assisti esses dias aí Na casa da minha namorada Eu falei Meu Deus É possível O filme é ruim Mas Mas era um bom nome A Jessie É a Jess Que ele chamou de Jessie McNamee Ela é um bom nome Eu acho que ela pode ser Uma boa Sônia Cara, como visual Ela tem a cara da Sônia Ela tá perfeita Pra visual da Sônia Óbvio que eu não tô comparando Com Mortal Kombat 11 O Mortal Kombat 11 Tá mais humanizado Mas Você vendo o histórico Da Sônia Durante tantos anos E tantos jogos Ela é a cara da Sônia Ela tem muito De Sônia ali Agora O Josh Lawson Que é o Kano Que você deve estar mostrando Já tô mostrando aqui Ele É uma coisa que a gente Tava até discutindo agora A gente tava falando Do Joe Edgerton Que ele tinha mais cara de Kano Que ele seria um ótimo Kano E tal Joe Edgerton Joe Edgerton Edgerton Ele é o cara que faz O Bright E ele também fez Um outro filme Muito importante Ele fez muita coisa O cara é muito bom É que ele A gente não lembra da feição Porque ele sempre tá Com algo na cara Ele é um cara Que se transforma Acho que ele fez Acho que ele fez o Ah, eu não vou lembrar Foda-se Enfim Ele é um ator muito bom Que a gente esperava Que ele pudesse ser o Kano Porque ele tem a cara do Kano Mas Mas O Josh Lawson É que vai ser, né Então Não que ele não pareça o Kano Porque ser um Kano Não é apenas Ter um rosto Parecido com um personagem Nesta imagem Que a gente tá vendo Que tá no nosso site Ele parece o Kano Mas se você pegar Os trabalhos que ele fez Que ele sem barba Ele tem cara de mocinho, cara Tá ligado? É tipo isso É Mas assim Se você for levar Em consideração Que Eu sempre uso Esse exemplo Pra definir Qualquer personagem de cinema De todos os tempos Ok Se você achar Achasse que um tem cara de um Outro não tem cara de outro Heath Ledger Nunca teria cara de Kano É verdade E se você fosse levar em conta O que o ator já fez também Porque o Heath Ledger fez O Broken Back Mountain Que é um filmaço Mas muita gente tem um baita preconceito Justamente porque era um personagem Diferente pra caramba Fez Coração de Cavaleiro Que é aquele filminho Mais aguinha com açúcar E tudo mais Não tinha como prever O Coringa Do LED Cara Não tinha como Isso Isso Aí você vê e você fala Pô Qualquer um pode fazer qualquer coisa É Porque O coeficiente Heath Ledger Permite Seja via maquiagem Seja CG Enfim Dá pra fazer É O coeficiente Heath Ledger E também o Iron Man O Downey Jr Cara Eu sempre vou lembrar Que ele era chutado em Hollywood E quando ele pegou O Downey Jr Ele é a cara Ele é a cara Mas ele precisava Fisicamente era mais fácil Mas fazer o Tony Stark Como ele fez Como interpretação É o que mostra Que ele é mais Tony Stark Por ser o Tony Stark Do que parecer o Tony Stark Exatamente E ele não foi escolhido A toa não Ele sempre foi o Tony Stark Na vida É É verdade É verdade É verdade Agora por fim Nós temos um ator Que é o Leo Stan Ele é um cara Que ainda não tá confirmado O que é que ele vai fazer Mas a gente tá aqui Pensando o que ele pode fazer Né cara Sim, sim O Leo Stan Na verdade Ele Bom Como você bem disse Ele confirmou aí O que ele fez Que ele vai participar do filme E há rumores Não é certo ainda De que ele pode ser o Scorpion Certo Né É um personagem Que é um ator Que fez bastante coisa Ele fez Velozes e Furiosos também Fez Piratas do Caribe Ele fez bastante coisa De dublê Como dublê Mas o grande papel O grande papel dele atualmente É o Into the Badlands Da MC Né A série Ele fez o Into the Badlands E ele também faz o Wu Wu Assassins Da Netflix Né Que é aquela série De arte marcial Bem legal Tá sendo bem falada Então É nova É nova Eu não vi ainda Não vi ainda Preciso ver Ele é protagonista? Ele tá nos meios ali Eu não assisti ainda também Certo Mas eu Pelo trailer Que eu vi Ele tá no trailer Então ele deve ser Um papel importante O trailer é ruim? Não, não Não é ruim não Você riu Quando falou do trailer O trailer deve ser ruim Não É que eu não vi Entendeu? Aí a galera Certo Vocês precisam estudar Vocês não estão preparados Tamo trazendo aqui Tudo que os caras fizeram Na vida E a gente não tá preparado Mas enfim Sim A gente agora tem que Torcer pra que esses atores Façam bons papéis Só lembrando Ariel Que Pra as pessoas não confundirem O Lewis Tan Ele chegou a interpretar O Kung Jin Numa websérie Do Mortal Kombat Então Tá, tudo bem Ele fez o Kung Jin E tal Pode De repente Ser um indício De que o Kung Jin Tá no filme Eu acredito que não Porque o roteiro que vazou Não tinha Kung Jin E Não tem nada a ver Não tem nenhuma ligação Com nenhum outro Nenhum outro É Universo De Mortal Kombat Seja na websérie Seja nos filmes lá de 95 Eu acho que A grande sacada aí É que ele tem um histórico Com Mortal Kombat E Por ter vivido o ambiente Do Mortal Kombat Legacy Que foi a série Ele possa Ter adquirido Algum tipo de De Contato lá dentro Que pudesse levar ele Para um personagem Mais importante Mas não somente Pelo contato Mas porque ele Também pode ser um bom ator Eu não acompanho Os trabalhos dele Não vejo Into the Badlands Que é onde ele está Bem cotado Mas Parece ser um bom ator É Eu também não vejo Tudo Não dá pra ver tudo Você vai vendo Vai vendo o que dá Ali O que o povo vai falando Que é mais legal Aí você acaba Enfim Mas Não assisti também Into the Badlands Na verdade eu vi um capítulo Só É legal Mas eu achei que fosse mais Quando eu assisti Mas enfim No trailer sempre pareceu Algo bem Bem da hora Eu preciso ver Enfim É Enfim O interessante é que Eu acho que ele vai ser o Scorpion Se ele for o Scorpion Eu acho que vai ser a escolha Vai ser legal também Tô torcendo Vamos então ver o que a galera Achou desse elenco aí O filme de Mortal Kombat Tá começando a ganhar Um corpo bem legal Sim Sim A gente gostaria de saber de vocês O que vocês acharam Vocês estão animados Pro filme de Mortal Kombat Lembrando que tem aí Greg Russo No 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 roteiro E o Na produção James Wan Tem o James Wan Cara Que o cara é bom pra caramba Então deixa aí o seu recado Sempre na paz O nosso querido Sempre comentarista Ele sempre comenta Nos nossos vídeos Igor Carneiro Ele é Ele sempre tá com a gente aí Muito obrigado Até o próximo vídeo do Confinito Valeu